De verdade, coração Escrevo uma nova canção Pra ti Deixo a alma transbordar Trazendo à tona o que escondi Por trás de todos os refrões Que eu já cantei E das palavras que eu falei Sobre ti Pelo caminho tanta gente convenci De algo que eu nem sei dizer Se conheci Acredito ser real Não pode ser só imaginação Não é sobre crer ou não É sobre juntos caminhar E de verdade A quem eu tento enganar Tente enganar Impressionar Sem sentir Sem sentir Mas trago hoje Uma simples oração Confessa o meu coração Aperto estar Aperto estar Aperto estar Insista Pro meu coração voltar Me perco fácil em qualquer lugar Teus braços Teus braços sabem Onde me encontrar Teus braços sabem Onde me encontrar Teus braços Teu 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 Me desfaço do jardim moro em deserto tudo é isso o erro que te conheci tento apagar teu nome em nada como eu sonhei foi só a estrada que escolhi mas teu amor não é capaz de enfraquecer de abandonar ou se esquecer quem eu sou eu fui tão longe chego a me envergonhar meio sem jeito pra pedir vem me buscar perto estar insista pro meu coração voltar me perco fácil em qualquer lugar teus braços teus braços sabem onde me encontrar perto perto estar a noite é seu já não consigo andar o teu amor eu vou sempre a chamar ensina ensina-me outra vez a te amar eis 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 mais perto estar mais perto que está meu Deus de ti eis 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 eis